GameSir G7 e GameSir T4 Pro. Quais serão as diferenças desses dois modelos, hein? É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje, então, bora lá. Temos aí dois controles de qualidade no formato de Xbox e eu sei que pode gerar muita dúvida sobre qual deles comprar, qual deles é o melhor, já que os dois é da mesma marca. Então vamos aos detalhes. Começando aqui com o GameSir G7. Você consegue perceber que ele é um controle muito parecido realmente com o controle original da Xbox. Se você olha bem rapidinho, acha até mesmo que eu estou com o controle original, mas não. Esse daqui é o novo lançamento realmente da GameSir, licenciado pela própria Microsoft. E o que é legal dele também é que a gente consegue fazer uma personalização. A gente consegue retirar essa faceplate, olha só, que essa na verdade nem é que vem na caixa, viu? Essa daqui eu coloquei depois que eu achei ela mais bonita, mas a que vem na caixa é essa preta aqui, né? A padrão. E olha só como é bem facinho para retirar e colocar. É só realmente aqui na parte de cima a gente puxar e ela solta. Eu consigo assim colocar a outra. A gente consegue também pintar ela, tá bem? E deixar ela com uma cara diferente. Mas isso depende da sua criatividade. E não é só isso que é personalizado. Nós temos também aqui nos seus botões de gatilho e também até o próprio botão L e R normal. Essas texturas que ajudam o seu dedo a ficar mais fixo quando você está jogando. Então digamos que você soe um pouco as suas mãos. Essa textura ajuda para que o seu dedo fique aqui, olha, bem firme no local do gatilho. Mesma coisa acontece na sua parte de trás. Nós temos aqui uma textura diferenciada, então ele vai trazer uma melhor fixação na sua mão. E falando aqui de trás também, nós temos dois botões que podem ser personalizados como um atalho, que é os botões M1 e M2. E para você fazer a conexão é só você segurar aqui o botão M, segurar aqui um dos atalhos e depois vai aparecer a ledzinha branca piscando. Aperte no botão que você quer que fique o atalho e pronto. A configuração foi feita. Na parte de cima nós temos a porta de conexão no formato do tipo C. Abaixo nós temos também a sua entrada P2 para headset e também fones de ouvido, onde a gente consegue mutar através desse botão aqui o microfone caso você não queira utilizar. Conseguimos aumentar e diminuir o volume através das setas segurando o M e aumentar e diminuir também o volume do chat através de segurar o M para a esquerda para diminuir e da direita para aumentar. Então a estrutura, essas são as principais características que nós temos aqui no G7. Já o T4 Pro, ele acaba sendo um pouco diferente. Nós temos também um controle de qualidade com uma construção diferenciada, mas não tanto quanto o G7 na minha opinião. E embora não tenha como personalizar trocando uma faceplate pela outra, nós temos ali um controle com LEDs internas que trazem em cores RGB num formato diferenciado. Nós também temos textura na parte de trás do controle para melhor fixação das mãos nele. A sua porta de carregamento também é do tipo C, mas um diferencial para ele comparado aqui ao G7, nós temos quatro botões personalizados. Vai do M1 até o M4, enquanto aqui no G7 nós temos apenas dois. E diferente aqui do G7, o T4 Pro também tem conexão para celulares. Então ele tem um adaptador que a gente conecta ali e consegue apoiar, fixar o celular no controle. Porque o T4 Pro, ele tem conectividade para iOS, para celulares Android, para PC e Nintendo Switch. Então temos quatro conexões diferentes. Enquanto aqui no G7, nós só podemos conectar ele em videogames da Xbox, que é o Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e no PC. Se você gosta de jogar sem fio, o G7 também não vai te atender, porque a gente só consegue utilizar ele através do seu cabo, que é um cabo grande. Nós temos aqui um cabo de três metros, então você consegue ter uma distância interessante. Porém, o T4 Pro é possível você fazer a conexão via Bluetooth e também através do seu plugin wireless. Então você não fica dependente de um cabo e nem limitado a uma distância para conseguir jogar. Aqui no G7, nós temos um delay de apenas 4 milissegundos. É muito rápido, é quase imediato o tempo de resposta desse controle. Claro que muitos podem dizer, ah, mas também estamos jogando com o controle via cabo. É por isso que o tempo de resposta é mais rápido. É verdade, mas nem todos os controles via cabo conseguem fornecer um tempo de resposta tão rápido como nós temos aqui no G7. E outra coisa, na opinião de muitos, o G7 acaba sendo melhor do que até mesmo o próprio controle original da Xbox. Um controle de excelente qualidade e por um preço mais em conta do que o controle original. Eu, particularmente, não cheguei a testar ele jogando em Xbox, porque o meu foco de toda a experiência que eu estou fazendo aqui é realmente no PC. Mas os colegas era a tecnologia que fizeram o teste tanto no PC como no Xbox que informou que gostou mais do G7 em algumas situações do que o próprio controle da Xbox original. Dentre elas foi o microfone. Diz que a qualidade do microfone ficou melhor no headset conectado ao GameSir G7 do que no controle do Xbox original. Só essa informação já vale aí o seu like, não acha não? Pois é, vai, deixa aí o seu like. Tá vendo o joinha que tem aí? Leva o mouse até ele e aperta em cima. Quando você apertar, vai mudar um pouco a cor e o seu like vai estar feito. E se for no celular, vai também no joinha e aperta em cima dele. Apertou em cima, mudou de cor? Maravilha, muito bem. Então agora você contribui com o seu like para que assim esse conteúdo chegue a mais pessoas que têm dúvida entre os dois modelos. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E para os fãs de Game Pass, dentro da caixa do GameSir G7, olha só o que nós temos aqui. Xbox Game Pass. Então você consegue colocar o código que está aqui e ter um mês de assinatura gratuita através da compra do controle e desse card. Então pensa bem, se você for assinar por um mês o Game Pass Ultimate, ele vai ser um determinado valor. Só que se você adquire ele e tem esse um mês de assinatura, então poderíamos dizer que você está tendo esse desconto desse valor da assinatura por um mês do Game Pass Ultimate. E o melhor de tudo, você consegue adquirir ele através dos links que eu deixei na descrição, tanto o G7 como também o T4 Pro para você comprar na loja oficial da GameSir. Além de você comprar com preço mais em conta, uma compra segura e um produto de excelente qualidade, você ajuda o canal a trazer novos conteúdos comprando através desses links. E o G7 também tem um programa específico chamado GameSir Nexus. Através dele você consegue fazer a personalização, não somente dos botões M1 e M2, mas também dos outros botões, personalizar eles, tem como personalizar os gatilhos também, você consegue ali mudar a intensidade, aumentar ou diminuir, você consegue modificar também a vibração. Então nós temos quatro modos de vibração aqui dentro, dois nos gatilhos, mais dois no corpo do controle, e você consegue modificar individualmente a intensidade de cada vibração. Já o T4 Pro nós temos dois motores aí para vibração, então aqui a vibração é um pouco mais diferenciada comparado ao T4 Pro. E aqui dentro da caixa nós temos o cabo, o controle, o card do Game Pass Ultimate com o seu código, e também o manual de instruções. No GameSir T4 Pro nós temos o próprio controle, manual de instruções, o seu cabo de conexão e o plugin wireless para você utilizar o controle sem fio. E essas são as principais diferenças entre os dois modelos e agora eu quero saber de você. Qual dos dois você achou mais interessante? Está interessado em algum deles? Deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.